Olá, tudo bem? Bem-vindos novamente ao canal Letras Pretas. Eu espero que vocês estejam acompanhando as publicações e que elas estejam contribuindo efetivamente para a sua prática em sala de aula. Hoje eu trouxe para apresentar para vocês um autor chamado Oswaldo de Camargo. O Oswaldo de Camargo nasceu em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, e ele tem uma longa trajetória de publicações. Ele tem 82 anos e ele ainda publica atualmente. O livro que eu trouxe para apresentar para vocês é esse daqui, Luz e Breu. Esse livro é uma antologia que recolhe poemas que ele começou a publicar desde a década de 50. E o Oswaldo de Camargo, além de poeta, de ensaísta, escreve contos e também é um grande estudioso da literatura negra brasileira. Se vocês pesquisarem sobre ele, vocês vão encontrar vários ensaios, várias publicações em que ele resgata figuras esquecidas da literatura negro brasileira. Ele traz autores e autoras que geralmente são de difícil acesso e ele faz um resgate da obra desses autores e apresenta a trajetória deles e também parte da obra para que eles não fiquem no esquecimento. Uma antologia que se chama Luz e Breu. Eu achei o título dela bem interessante porque ela vai demarcando determinados lugares. Então tem o lugar da luz e tem o lugar do breu, da escuridão. E essa questão fica muito latente ao longo dos poemas deles. Eu selecionei alguns que eu achei muito interessantes para serem trabalhados em sala de aula. O primeiro que eu gostaria de apresentar para vocês é Oferenda para Iracema de Almeida, em memória. Que farei do meu reino, um terreno no peito, onde pensei por minha mãe África, a dos meus avôs, a do meu povo de lá e que me deixam tão sozinho? Como pensei falar à minha mamãe África e oferecê-lhe, em meu peito, nesta noite turva, os meus pertences de vento, sombra e relembrança, o meu nascimento, a minha história e o meu tropeço, que ela não sabe, nem viu e eu sendo filho dela. Ó mamãe, minhas fraldas estão cheias de brancor e ele cheira tanto. Às vezes penso em minha solidão, na noite turva, que você me está chamando com o tambor do vento. Abro a janela, olho a cidade, as luzes me trepidam, e eu perco o condão de te achar entre odores vários e tanta dor de gente branca, preta, variada, gama e tecetura de almas, ânsias, medo. Como sonhei falar sozinho à minha mamãe África e oferecê-lhe, em meu peito, nesta noite turva, os meus pertences de vento, sombra e relembrança, o meu nascimento, a minha história e o meu tropeço, que ela não sabe, nem viu e eu sendo filho dela. Eu achei esse poema muito interessante porque ele faz um resgate dessas raízes ancestrais, dessas raízes africanas. Todos nós somos afrodescendentes, todos nós estamos relacionados a esse continente, esse continente, querendo ou não, ele faz parte da nossa história. Nós viemos de lá, nossos ancestrais viemos de lá, e esse poema é interessante para suscitar essa questão do resgate, da valorização das nossas raízes africanas. Nós somos filhos de África, e é importante nós valorizarmos essa nossa origem, porque infelizmente nós percebemos que aqui no Brasil há uma tendência a valorizar o que é europeu. As raízes africanas são apagadas, são escondidas. E é um monte para trabalhar a questão da democracia racial e do embranquecimento, que são tão marcantes na história do Brasil. Um outro poema que eu trouxe para apresentar para vocês se intitula Presença. O árito da melancolia largava-me o peito, Vi suas horas cinzas mijando sobre mim, Ergui-me, obscuro, ante o último pilar desta esperança, Desvendaram o que fui entre o meu povo, Gravaram-me, então, na testa. Eis o estranho, estou deitado há muito tempo, sou culpado. Minhas mãos semearam cafezais, onde me enforco lembrando, Do que fizemos já falaram. Claro é o contorno de nossa rota em torno dos engenhos, O vai-vem de nossos braços ninando-vos os nenês, De tês amanhecida. Estou aqui, duro de ser quebrado, Pois a tristeza passa a enrijecer-me, E já me dispo do pouco que enfim me atribuístes. Eis-me aqui, E convoco a vossa herança para um grande incêndio, Pois que ouso mirar-me, E já inicio. Eu considero esse poema muito interessante, Porque ele mostra a herança da escravidão. O corpo negro foi marcado como um corpo estranho. Esse poema vai fazendo uma trajetória do que aconteceu com esse corpo negro. Então esse corpo negro trabalhou nos engenhos, nos cafezais, Trabalhou no cuidado das crianças brancas. E dessa tristeza que fazia parte desse corpo, desse ser, Que era desumanizado, Que cuidava da família, De outros, mas que não tinha direito a ter e a criar a sua própria família. Então é uma presença que é muito marcante, Até hoje na nossa história, Essa presença do corpo negro e o estigma, Que ele ainda ocupa na sociedade. O último poema que eu gostaria de ler pra vocês se chama A Bala que Matou Ninico. A Bala Xispor rumo ao espaço aberto, Em que não estava ninguém, Raspou na trave de um campo, Apitando como o trem, Seguiu, trombou com o vento, Entrou nele como alguém que tem pressa na viagem, E zunindo, foi além. Ninico, neguinho preto, Ia, brincando com o encanto de ser criança, Cantava olhando o dia espalhado sobre o morro onde morava, Levava pão, mortadela para a mãe, Que esperava, Para a irmã, toda pequena, Que rindo, também esperava, E com ele, cantava, Esperando o pão quentinho e a mortadela, Esperava. A Bala achou Ninico, Era fria, dura, burra, Cuspia raiva quando o Ninico passou, E o dono dela gritava, Debaixo do dia aberto, Que fosse de encontro ao mundo, Fizesse acerto com tudo que ele odiava, A Bala achou Ninico, Mais um o ódio cantava. Então, esse poema eu acho especialmente interessante, Porque ele traz questões interessantíssimas, E necessárias para serem trabalhadas em sala de aula, Como o genocídio da juventude negra, Como a banalização da violência. Atualmente, nós passamos, por exemplo, Por uma situação de intervenção militar no Rio de Janeiro, Outros estados do Brasil, Com um grande índice de violência, Principalmente contra a população negra, E é uma bala perdida, Mas que tem um destino certo, Infelizmente, Principalmente corpos de jovens negros. E é uma questão que é interessante, Para a gente trazer para a sala de aula, Para contextualizar, A banalização da violência, A herança que nós temos até hoje, Desse tempo da escravidão, Em que o corpo do negro era uma mercadoria. Hoje ainda, Nós não encontramos o devido valor Da população negra na sociedade. Isso se reflete em todos os espaços sociais. Então é isso, pessoal. Eu recomendo muito esse livro. Eu aprendi muito durante a leitura, Suscitou muitas reflexões. E eu espero que vocês curtam. É isso, pessoal. Obrigada pela atenção. Até a próxima.